A cada ano, os impostos pesam mais no bolso dos brasileiros. O Nilson é motorista e percebe a diferença na carteira. Para a gente que é caminhoneiro, que vive na estrada, primeiro é o descompostível, que está um absurdo valores. Daí a gente tem a família que fica em casa, na alimentação. Hoje o aluguel também de uma casa, para quem paga aluguel, está bastante alto. Para levar à comunidade informações tributárias de forma simples, neste mês de maio será realizado o Feirão do Imposto. Durante a sessão desta segunda-feira, na Câmara de Vereadores, o Núcleo do Empreendedor Jovem de Pato Branco apresentou o projeto. Nós faremos várias ações no decorrer deste mês, ações realmente mostrando quanto é a taxa. Porque o maior problema é que muitas vezes nós não sabemos quanto nós pagamos, a gente só paga. Então, entender quanto é essa taxa, que muitas vezes é muito elevada, é fundamental para que nós consigamos cobrar do poder público, cobrar medidas, cobrar para que o nosso dinheiro seja de fato utilizado corretamente. A cada edição, o Feirão do Imposto tem um tema como foco principal. Prospera Brasil é o enfoque deste ano. Nós estamos numa estrada estagnada, as coisas não andam, o projeto da reforma tributária está parado. Então, a gente busca fazer com que o Brasil prospere realmente, que haja uma conscientização coletiva sobre o imposto e todas as taxas que nós pagamos aqui no nosso país. Durante o mês de maio, várias ações serão realizadas. No dia 20, agora, nós teremos comercialização de combustível com desconto no valor dos impostos, porém, ainda está pendente um regulamento que nós vamos divulgar, né, para as pessoas saberem como que vai funcionar. Também no dia 20, terá um carro exposto com o percentual de imposto lá no shopping. Teremos também no Parque Alvorecer uma trilha. Durante essa trilha, terão informações com a carga tributária dos produtos. No dia 25, teremos o Papo de Bar, que basicamente vai ser em um bar, onde nós vamos conversar sobre o imposto de uma forma leve, de uma forma descomplicada, com especialistas. E lá terá comercialização de shopping, com desconto também no valor do imposto, né. E no dia 27, que seria o dia D, que é o dia mais importante do farião, nós estaremos na praça com uma feirinha, comercializando produtos diversos com o desconto estimado de imposto também, né. E teremos também comercialização de lanches no Icfome, com desconto no valor do imposto. E por fim, no dia 30, aí uma ação mais voltada para os associados da CPB, terá um café com o associado explicando sobre reforma tributária. E por fim, no dia 30, aí uma ação mais voltada para os associados da CPB, E por fim, no dia 30, aí uma ação mais voltada para os associados da CPB,